O Espírito Santo quer que nós possamos Trazer a igreja Para que essa igreja seja edificada Amém? Então se você ouvir uma repreensão Uma exortação do seu pastor Diga, glória a Deus porque tem alguém cuidando de mim Aleluia Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você tem alguém que cuida de você Então isso é muito bom Já pensou se você não tivesse alguém Ninguém para cuidar de você Você estaria reclamando Ah Deus, você não mandou ninguém para cuidar da minha vida E agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu não sei se eu compro um bicicleta ou se eu caso Converse com o seu pastor Peça auxílio, peça direção Conversa com a pastora Acontece o seguinte, queridos Que o Evangelho Por si só ele é ofensivo É, ele é ofensivo Sabe por quê? Porque ele confronta as pessoas O Evangelho é confrontador Ele vai diretamente lá no ponto Onde você tem falhado E vai apontar o teu erro E não é o pastor que vai fazer isso É o Espírito Santo que faz Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo Que convence o pecador do pecado Amém? Aleluia Então o que acontece quando o sujeito começa a errar? O primeiro sintoma é que ele deixa de vir à igreja Ah, ele falta um domingo Aí durante a semana ele cai novamente Aí ele já fica envergonhado Não vai no próximo domingo Aí se um irmão viu esse outro sujeito lá Com o cigarro na mão aí durante a semana Aí ele já desaparece da igreja Pronto Se viu com o cigarro, com o copo de cerveja Ele desaparece de vez Porque ele tem vergonha Mas isso na verdade é o Espírito Santo Que está te falando Que você está errando O Espírito Santo está acendendo aquela luz De atenção Atenção, olha, volta, volta para o Senhor Porque o salário do pecado é? Amor Então é impressionante que muitos pastores Fazem com os crentes Porque tem pastores que confiam Aos crentes Tarefas que só poderiam ser desenvolvidas Pelos discípulos Jesus quando resolveu transformar a história desse mundo Ele chamou para ele o que? Discípulos Ele não resolveu chamar os crentes na época Ele resolveu chamar discípulos E com doze discípulos Ele mudou a história do mundo Amém? Quantos vocês são aqui? Bem mais que doze Vocês podem revolucionar A história dessa cidade Basta que você queira Vamos fazer o teste Quem quer? Aleluia Quem quer? Aleluia Quase a maioria Quem é que não quer? Quantos não vão levantar a mão? Não importa o que eu digo aqui na frente Então vamos ver Quem quer? Aleluia Amém Esses são os discípulos Amém? Então se você levantou a mão Você firmou um compromisso Agora Amém 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 A CIDADE NO BRASIL